O programa está a ser planeado e vai incluir a experiência de peregrinação a pé, o contacto com a espiritualidade de Fátima e uma aldeia jovem. Para os dias que antecedem a JMJ Lisboa 2023 e também para os que se seguirem ao programa que acolhe jovens de todo o mundo em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, o Santuário de Fátima está a preparar-se para acolher grupos de participantes na Jornada Mundial da Juventude em visita à covaderia. Sabendo da vontade e interesse dos jovens em visitar Fátima durante o período que precede ou que segue a Jornada de Lisboa, o Santuário está a preparar workshops e diversas propostas de reflexão e oração em formato itinerário do peregrino, com esquemas de oração e vivência espiritual de Fátima que se destinarão a todos os jovens que pretendam visitar Fátima durante este período. Em cinco itinerários diferentes, os jovens poderão também peregrinar a pé até ao Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima, integrado na dinâmica da Jornada Mundial da Juventude, tem para oferecer, sobretudo no período que precede e no período que se segue à jornada, um programa dirigido sobretudo para os jovens. Queremos sublinhar o sentido da peregrinação e por isso criámos seis caminhos que os jovens podem usar para chegar a pé a Fátima, para fazer a experiência da peregrinação a pé, mesmo aqueles que vêm do estrangeiro. Estes percursos variam entre uma distância máxima de 12 km e uma distância mínima de 5 km. Estamos ainda a preparar, em parceria com outras entidades, uma aldeia jovem para acolher os grupos de jovens e que funcionará sobretudo no período que antecede a jornada, portanto a partir de 27 de julho, e também no período pós-jornada para os grupos que só visitarem a covadeiria depois do encerramento em Lisboa. Propostas do Santuário de Fátima, que terá por tema do ano pastoral 2022-2023, o mesmo da Jornada Mundial da Juventude do próximo ano. O tema do próximo ano pastoral no Santuário de Fátima, que se iniciará a 26 de novembro, estará intimamente ligado ao tema da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e assumirá a formulação Maria levantou-se e partiu apressadamente. Isto é, a formulação proposta pelo Papa Francisco para a própria jornada que decorrerá de 1 a 6 de agosto do próximo ano. Esperado é também o Papa que, no contexto da Jornada Mundial da Juventude, quer visitar Fátima. Em 2023 teremos o Papa em Fátima, como o próprio já disse e reafirmou. Embora ainda não saibamos a data em concreto, sabemos que virá, no contexto da Jornada Mundial da Juventude e, por isso, juntar-nos-emos desta forma à festa dos jovens, a festa dos jovens em Lisboa, mas também a festa dos jovens e menos jovens aqui em Fátima. A preparação da Jornada Mundial da Juventude está a acontecer por todo o mundo, nomeadamente com a peregrinação dos símbolos nas dioceses de Portugal, que durante o mês de maio estarão em Leiria Fátima e também neste Santuário. E um momento particularmente importante terá lugar já no mês de maio, portanto, bem antes da jornada, com a presença dos símbolos da JMJ, que estando na diocese de Leiria Fátima, serão integrados também nas celebrações aqui da Cova da Iria. Lisboa acolhe jovens de todo o mundo para a Jornada Mundial da Juventude entre os dias 1 e 6 de agosto. Na semana anterior desse ano de 2023, entre os dias 26 e 31 de julho, muitas delegações participam nos dias nas dioceses, uma oportunidade para conhecer as várias regiões do país já numa experiência de peregrinação.